O Web TV Redentor, transmitindo via internet. O cardeal Dom Odilo Scherer foi o enviado especial do Papa Bento XVI para representar a delegação da Santa Sé na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O arcebispo de São Paulo disse que não é possível um desenvolvimento sustentável sem buscar a dignidade da pessoa humana. Este é um dos pilares sobre os quais, são três os pilares, este é um dos três pilares sobre os quais se deve basear uma economia sustentável. Isto é a preservação da vida, o desenvolvimento social que inclui o cuidado da vida, da saúde, da educação, do saneamento básico, da alimentação, da moradia. Afinal, todas as dimensões dos direitos sociais básicos que são absolutamente necessários, se se quer falar de um desenvolvimento sustentável. A igreja defende a vida porque é um dom de Deus. Por isso a Santa Sé buscou que na Rio Mais 20 nada estivesse contrário ao direito da vida. Tanto a delegação da Santa Sé liderou também a posição que depois foi compartilhada por muitas nações para que se tirasse da declaração qualquer referência ao aborto, por exemplo, como uma forma de controle da população ou um direito natural, como se pretendia com a inclusão da questão dos direitos reprodutivos, o que é um conceito equívoco, dúbio, para no fim incluir muita coisa, inclusive o direito ao aborto. Graças a Deus isto não entrou, mas não só por ação da Santa Sé, mas porque muitos países são desta posição e nem teria passado a posição da Santa Sé se não houvesse um consenso bastante grande de muitos países apoiando essa decisão. Portanto, essa questão foi retirada da declaração e ainda bem porque assim nós podemos centrar o cuidado da vida muito mais naquilo que é de fato cuidar da vida e não promover a morte, seja da pessoa humana como também de todo o ambiente. Para Dom Odilo, o documento final da Rio mais 20 foi um marco no avanço do desenvolvimento sustentável. Primeiramente, esse texto reafirma as decisões da Eco 92, não houve um retrocesso. Segundo, esse texto inclui várias questões novas que não estavam contempladas. Primeiramente, uma definição mais clara do que seja o desenvolvimento sustentável que deverá estar baseado em três pilares. Primeiramente, é claro, o desenvolvimento econômico. Segundo, o desenvolvimento social com a atenção prioritária à pessoa humana. Portanto, todas as questões sociais. E terceiro, o desenvolvimento ambiental. Portanto, a sustentabilidade ambiental. Que o desenvolvimento econômico não seja feito em detrimento da preservação da natureza. E terceiro, o desenvolvimento econômico.